Música É importante, eu acho que é muito válido isso, a gente fez um excelente primeiro semestre, acho que faltou pouco ali pra gente conquistar nosso principal objetivo do começo de ser campeão, chegamos até ali, e acho que não tem que mudar muita coisa, a gente vinha trabalhando forte, a gente mostrou o nosso melhor, acho que durante a semana que começa o jogo, e a gente já veio, todo mundo apresentou aí com o mesmo pensamento, já pensando na Série C, pensando no objetivo principal, que é o acesso, e eu acho que com o time que a gente tem, com a qualidade de cada jogador aqui, eu acho que temos todos pra começar o campeonato bem, eu acho que jogo a jogo, pensar jogo a jogo, pensar no primeiro objetivo, que é a classificação, e consequentemente pensar no acesso. Sim, feliz demais por poder ajudar, por poder estar nessa grande equipe, eu acho que a gente está muito focado, eu acho que é uma equipe de muita qualidade, eu acho que a gente tem que estar sempre assim, e a gente vem muito bem, eu principalmente comecei no banco, igual você mesmo falou, tive minhas chances ali de entrar, depois acabei jogando o jogo titular e aproveitei o momento, eu acho que, igual quando o Olavo estava, eu acho que eu estava no banco, tinha que esperar a minha oportunidade, esperar o meu momento, e trabalhei forte, e graças a Deus consegui, depois, quando precisou de mim, mostrar um pouco do Guilherme Queiraça.